Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Amanda, esse é o meu canal Livros e Afins e hoje eu tô aqui pra poder fazer resenha de dois volumes únicos que eu gostei muito que são o The God's Lie da Kaori Ozaki e o Vitamin da Keiko Suenubo 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 O primeiro que eu vou falar é o The God's Lie e ele vai contar a história do Natsuru Nanau que é o menino de 11 anos, que ele se muda pra essa escola nova e ele já fica meio assim porque ele mal chega na sala então ele acaba passando por uma situação meio constrangedora e ele não reage como as meninas esperam que ele reage então todas as meninas da sala dele começam a ignorar ele, menos uma que é a Ryu Suzumura e eis que ele ama jogar futebol, ele ama jogar futebol e chegando lá ele acaba ficando super animado, tem um treinador que ele adora, ele joga super bem, então ele fica super animado só que depois esse treinador acaba sendo substituído por outro que é melhor e esse outro treinador deixa ele triste porque ele vive, tipo, desmerecendo ele, diminuindo o menino e ele acaba ficando muito chateado, decepcionado e começa a desanimar com o futebol principalmente porque esse professor fica falando coisas muito babacas e fica diminuindo ele, por exemplo, porque ele é criado só pela mãe, não tem nenhum pai e tudo mais então tem coisas que o professor faz que deixa ele bem chateado e aí que nas férias de verão ele tem que ir num evento da escola, né, de futebol só que ele acaba mentindo pra mãe dele, não contando que não quer ir então ele acaba indo, fingindo que tá indo pro evento mas aí ele fica numa pressa assim, sem saber pra onde ir, sem saber o que fazer e eis, aconteceu o seguinte antes das férias ele achou um gatinho, só que a mãe dele tem muita alergia a gato e aí que ele não sabia o que fazer com esse gato daí ele acabou encontrando com a própria Ryu Suzumura e ela decidiu ficar com o gato, obviamente se ele bancasse, né, as despesas do gato mas enfim, ele acaba, né, deixando o gato com a menina porque sabe que não vai poder deixar ele na casa dele e eis que ele acaba reencontrando essa Ryu Suzumura quando ele tá lá na praça e a Ryu, ela fala pra ele lá na casa dela e tudo mais só que tem um porém, ele foi na casa dela e ele viu que é uma casa meio bagunçada, meio tipo, em uma situação meio precária e a outra coisa é que ele viu que tava só a Ryu e o irmão dela ele viu que ele tava sozinho, né então ela falou que o pai dela tava viajando que ele é pescador e ele gosta de pescar camarão, uma coisa assim mas ele ficou um pouco chocado porque não é comum, né, ver duas crianças sozinhas assim sem a família mas enfim, ela acaba ficando lá e eles acabam passando várias tardes juntos e eles acabam aprendendo muito um sobre o outro e outra coisa, ela esconde um segredo e ele sabe desse segredo ele não sabe como reagir a isso e enfim, não vou falar mais nada eu posso dizer que eu adorei esse mangá porque esse personagem aqui, ó que é o irmãozinho dela é muito fofinho ele é muito engraçado eu dei muita risada por causa dele o protagonista é muito legal ele é meio infantil mas levando em consideração que é uma criança, né a Ryu, eu tive muita dó dela porque como ela tem 11 anos ela acabou tendo que amadurecer muito rápido então ela não aparenta ter essa idade pela forma como ela age mas eu entendi que era porque ela foi obrigada a amadurecer devido ao que acontece na história e eu achei muito interessante e muito bonita a história o traço é muito bonito, ó ele é bem delicadinho eu adorei Oi gente, tudo bem com vocês? eu só quero fazer uma adendo aqui que quando eu fui editar a resenha eu percebi que eu não falei e teve uma coisa que me convidou bastante nessa edição aqui da Panini que apesar de bonita não está perfeita quando eu fui ler o mangá vocês percebam que eu acho que são em todos, viu você não consegue ler certos balões só abrindo ele assim normalmente você tem que forçar ó pra conseguir ler alguns porque olha como tá cortado rente percebe? então isso acontece em várias partes no mangá isso me incomodou bastante então assim em algumas partes do mangá eu fui obrigada a abrir mais do que o natural pra poder ler alguns balões entendeu? então eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? então por isso que essa edição ela não tá perfeita mas ainda assim eu recomendo bastante porque é só isso mesmo que teve que eu me incomodei mas o mangá é muito bom e vale super a pena no final ele me deixou um pouquinho deprê mas eu entendi porque ele tinha tudo a ver pelo que a história tava fazendo a história ela vai por um lado mais realista tá? é... eu acho que é um slice of life isso aqui porque é bem realista mesmo então o final acaba sendo bastante realista tenho vontade de chorar sim não cheguei a chorar mas fiquei com vontade mas enfim eu achei muito bonito, gente é uma história muito bem contada tem 5 capítulos e é super amarradinha super... nossa, eu adorei eu fiquei muito apaixonada recomendo muito porque ele trata apesar dele ter um traço fofo ter um jeito meio fofinho ele não é ele é bem melancólico e ele trata temas muito importantes como os casos familiares é... infância interrompida então é muito interessante e eu... eu gostei muito eu super recomendo vale super a pena, gente leiam The God's Life e por último mas não mais importante eu vim falar sobre o Vitamina da Kekosuenubo ano passado eu li esse mangá esse mangá eu acabei não fazendo resenha dele no ano passado eu não sei explicar o porquê porque eu gostei muito dele e eles tratam os dois de temas bem fortes então eu resolvi colocar os dois num vídeo só e esse que o Vitamina vai contar a história da Sawako que é uma menina de 15 anos a Sawako tem uma vida comum na escola um namorado comum até que uma coisa acontece e ela começa a sofrer um bullying colossal tipo, muito humilhante essa vai ser a sinopse que eu vou dar porque eu tenho que falar desse mangá com spoilers não spoilers muito grandes mas eu tenho que falar um pouco sobre a história e por isso que eu vou falar só essa sinopse o que me deixou triste é que eu acabei vendo um vídeo ano passado que me deixou muito chateada sobre esse mangá por isso que eu resolvi falar dele um pouco aqui porque nesse vídeo a pessoa falava que era um mangá meio bobo meio superficial meio clichê eu fiquei muito mal e muito triste porque não foi essa impressão que eu tive e o que me deixou mais triste foi porque o vídeo era de uma mulher então eu fiquei muito triste por ela não ter se colocado no lugar da personagem então eu resolvi fazer esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer Vitamim ele é muito bom eu super recomendo mas se você não quiser saber nem nada nada da história não recomendo que continue a ver o vídeo porque eu vou falar um pouquinho sobre a história porque ele trata de um tema muito forte então eu acho que tem que ser falado mas se você não quer saber nada sobre a história feche o vídeo agora porque eu vou comentar e essa aí se você ficou agora porque você quer saber e o que me deixou triste quando eu vi esse vídeo foi porque ela comentou que a história era muito banal e tudo mais e principalmente porque ela disse que a personagem estava fazendo coisa errada o que acontece é que esse mangá ele fala sobre abuso sexual também gente logo no começo você vê ela passando por uma situação meio constrangedora eis que ela está com o namorado dela e o namorado dela abusa ela e não é tipo fofinho e bonitinho não ele força ela a fazer uma coisa que ela não queria isso acontece de novo só que quando ela está na escola então um colega da classe dela acaba vendo e sobe pra ela então ela começa a ser xingada de tudo que é nome começa a sofrer humilhação na sala dela as meninas que eram amigas dela tratam ela super mal só que a questão que essas meninas nunca foram amigas dela porque logo no começo você vê elas fazendo ela passar por situações muito tipo constrangedoras pra elas dar risada dela não com ela então desde o começo do mangá você vê a menina sofrendo sofrendo bullying sofrendo com o namorado abusivo e principalmente sofrendo porque a família dela não apoia ela a mãe dela fala ah vai passar vai passar vai pra escola porque você tem que ir pra escola ah o professor vê ela sofrendo bullying vê ela sendo humilhada constantemente e fala pra ela ter paciência que vai passar tipo ninguém todo mundo faz vista grossa pelo sofrimento dela e espera que simplesmente tudo passe e não é isso que acontece é isso que me deixa estressada quando eu fiz esse vídeo porque esse mangá não é simples ele não é banal é muito pesado ele trata de um tema muito pesado que é abuso e bullying e é de uma forma muito séria e muito pesada que é realista gente depois que eu li esse mangá eu acabei lendo um livro A Terra Inteira em São Infinito da Ruth Ozek e o bullying do livro é ainda pior do que esse aqui e eu não acho que esse bullying é falso é exagerado não é assim mesmo que acontece é até pior a questão é que você não fica sabendo eu não fico sabendo então por isso que eu fiquei muito estressada eu tinha que falar desse mangá aqui pra vocês eu não sei se é bom eu indico esse mangá porque ele é com certeza recomendado pra maior de 18 aqui tá pra maior de 18 tem umas cenas meio meio fortes assim que eu fiquei um pouco mal quando eu li e assim eu não sei se eu posso recomendar pra todo mundo mas eu acho que é um mangá que todo mundo deveria ler não é fácil de ler ele é triste ele é pesado ele é melancólico ele te faz sofrer e o que mais me deixou triste foi que no final a autora se pronuncia e eu vou até ler pra vocês o trecho que ela fala assim acredito fortemente que quando forno você é o limite do desespero sempre há algo que lhe dá alguma luz pode ser um amigo um professor música ou livros é diferente pra cada pessoa no meu caso e da Sawako a luz foi o mangá então você vê que alguma coisa pode não ter sido a história do mangá mas alguma coisa fez a autora também sabe sofrer o mangá ele tem um peso muito grande parece mais uma biografia então quando você começa a ver porque quando ela começa a ter mais força depois quando ela começa a fazer o que? desenhar quando ela começa a desenhar a mangá então parece mais que é tipo a história da autora só que ela não diz isso em nenhum momento mas foi a impressão que eu tive então esse mangá não é bobo gente leia ele e cuidado na época que você for ler cuidado eu não sei como o que aconteceu na sua vida qual é a sua bagagem então dependendo ele pode sim acabar apertando alguns gatilhos eu não sei mas eu recomendo muito que todo mundo leia porque é uma história muito triste mas é bonita eu fico teclando nessa tecla de que não é uma história boba não é banal porque as pessoas costumam achar que bullying a frescura mimimi só que não é gente não é isso que acontece não é porque você não fica sabendo ou eu não fico sabendo que isso não acontece com outra pessoa então eu acho bacana a gente ler pra poder a gente entender como funciona e poder parar quando a gente estiver vendo isso acontecendo principalmente se você for novinho e você ainda vai frequentar a escola vou mostrar rapidinho só o traço aqui que eu esqueci de mostrar eu não acho o traço feio ele não é um traço muito bonito mas ele não é feio não dá pra ler eu gostei bastante e foi a mesma altura do Limit que tem um traço bem bonito então enfim eu achei bem bacana essa edição da JBC tá meio zoada porque o corte dele não tá reto assim gente então eu também queria falar um pouco sobre a edição do Vitamin que eu acho que eu não falei o suficiente no vídeo então olha só o que eu falei que o corte não tá certo é que assim como vocês podem notar ele não tá retinho aqui dá pra perceber bastante tá vendo é como se umas folhas estivessem mais saltadas do que as outras e outra coisa também que me incomodou é porque ó ele fica meio assim ó meio duro as partes ele não flui normalmente ele só fica meio duro assim entendeu e faz esse barulhinho super chato quando você tenta abrir ó então essa edição eu não sei se é a cola não sei se foi a encadernação eu não sei o que aconteceu só sei que ele ficou assim e isso me incomodou bastante então assim a qualidade dessa edição aqui deixa muito a desejar mas a história é muito boa então eu ainda recomendo que vocês dêem uma chance é um volume único não é muito caro ele é 14,90 e a história vale a pena então ainda assim eu recomendo bastante como eu disse fluido é quando o mangá simplesmente faz isso tá vendo ele simplesmente fluir esse aqui não ó olha como ele fica entendeu então é isso que eu tô dizendo mas as histórias dos dois mangás é muito boa então se você puder dê uma chance são volumes únicos muito bons e eu recomendo muito isso aí eu acho que eu já falei tudo o que tinha pra falar espero que vocês tenham entendido a minha situação fiquei um pouco assim chateada e exaltada mas é porque eu gostei muito da história eu acho que ela deve ser lida e não é uma história boba não é então leiam e eu recomendo muito e é isso aí espero que vocês tenham gostado da resenha eu gostei muito dos dois eu recomendo muito os dois eles tratam de temas que não são bobinhos espero que tenham gostado do vídeo se você gostou clica em gostei se inscreve no canal se não for inscrito e quiser acompanhar os próximos vídeos e se você já leu um desses mangás por favor deixe nos comentários que eu vou adorar conversar sobre e é isso aí muitos beijos e tchau e tchau o 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